Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria pra tudo em ver Eu sou Bahia, amanhã será tudo em ver Sabido demais isso, hein? Por você, eu deixaria de ver Por você, eu tentaria de ver Por um mês, eu dormia de pena Por um dia, por um mês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria até o seu fome Eu desejaria todo dia A mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você Conseguiria até o Parabéns Eu cuidaria todo o céu de Deus E minha paz é que eles Eu aceitaria a vida como ela é Eu aceitaria a vida como ela é Eu viveria até o seu fome Eu aceitaria a vida como ela é Eu aceitaria a vida como ela é